Ele fez mais um por 15 Por 15 Que que eu to arrumando ali Eu preciso colocar no lavo ai Agora vai ser mais do que Ah vai Eu vou descer e fechar até para o olho Claro Eu não Não precisa nem a mal Isso aqui tem que ser de borracha Oi, oi, oi Let's go, man É, 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 eu que estou doida Ainda na cabeça Vamos lá 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 Uhul Nossa, que pariu Eu entendi porque que ele falou Tipo Chama tubarão Uhul Nossa, é algo disso Salud Um baguio eror Olha essa baguio Essa sim Essa desigua Essa desigua Olha que desigua Eu não pareci com vocês, cara! Ai, maluco! Nossa, eu me desce! Desce, moço, caramba! Eu não me desce! Desce, moço, caramba! Tá bom, cara, agora! Põe a mão! Nossa, eu me desce, porra! Caralho! Esse bagulho toca! Nunca mais! Mentira, velho, mano! Parece que o Orlando é maior! Cuidado, o Orlando é maior! Que eu faço, moço! Não toque! Mais um possível, não? Não! Esse parece... Good, velho! Tchau! 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 Tchau!